Pessoal, tô começando mais uma música nova, que é minha. Vou cantar ela aqui agora, hein? Já! Eu não sei o que está no meu coração. Eu não sei o que está no meu coração. Eu não sei o que está no meu coração. Eu não sei o que está no meu coração. Eu não sei o que está no meu coração. Eu não sei o que está no meu coração. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que está no meu coração.